Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca a poesia. Olá! Começamos agradecendo Rosana Mattioli pela indicação do poeta grego Constantinos Cavafes, que foi considerado o maior nome da poesia em idioma greco-romano. Este poeta deixou uma obra rara, minuciosa e quantitativamente pequena. Apenas 154 poemas breves, retocados obstinadamente durante sua vida, até adquirirem a forma como desejou que se tornassem conhecidos no mundo. Criou assim uma das obras poéticas mais originais do século XX. Ouviremos agora, Esperando os Bárbaros, tradução de Nelson Asher e voz de Roberto Malé. Que esperamos no fórum, todos nós, os bárbaros que chegam hoje? Porque a mesma inserção, nosso Senado não faz nada e tão poucos senadores. Porque os bárbaros chegam hoje. Que novas leis passar, Chegando, os bárbaros farão as deles. Porque o monarca em pompa e de coroa, Aguarda desde cedo no seu trono, Em frente ao portão grande da cidade. Porque os bárbaros chegam hoje, E pronto a recebê-los, Nosso monarca até mandou fazer Um édito no qual outorga títulos e honras ao seu chefe. Porque os dois cônsules em ricas togas, Púrpuras, junto aos pretores, Se exibem com anéis ofuscantes de esmeraldas, E braceletes cheios de ametistas. Porque ostentam, lavrados de ouro e prata, Esplêndidos bordões em suas mãos. Porque os bárbaros chegam hoje, E a dor nos tais os impressionam. Porque os tribunos se mantêm calados, Nem como de hábito, um sequer perora. Os bárbaros que chegam hoje, Execram falas e eloquência. Porque este mal-estar, Que entre semblantes, fechados, Esvazia de repente, Rua e praça em tumulto. E porque todo mundo volta apreensivo para casa. Porque a noite, e nada de bárbaros, E gente da fronteira afirma, Que nem há mais bárbaro algum, Sem mais bárbaros, Que será de nós? Eles eram nossa última esperança.